Oito domingo nasceu, não samba, não me xinga, na rua major, na casa do Nicola. A mesma nota é o Flora, na época a idade de uma briga, na época a idade de uma briga, olha o que vem a tutti, e a mamacora estou esperando, tutti qui, tutti bambino, bambine, ragazzi, ragazzi, becchio, becchio, in Alcatarinetta, tutti sábado, 20 e 30, bem, o cortejo, é o meu velório, espero vocês no meu velório. Marquei, marquei, evitarei o meu velório, tutti, marquei. Marquei, hai una confusione, hein, nessa casa, a casa de Sergio, e da Susana e Giorgio, que non se aguentam junto con Norio e António, que confusione, hein. Carme, pessoal, a situação aqui está muito cínica. Os mais pior, vai para as crínicas. Hoje domingo nós fomos, no samba, no bichão, na rua major, na casa do Nicola. A mesma nota é o Flora, saiu a baita de uma briga, era só pizza que a voava, junto com a outra jorna. Nós era estranho no lugar. E não quisemos se meter, não fomos lá para brigar, nós fomos lá para comer. Na hora cá, sentimos debaixo, na mesa, fiquemos ali, de beleza, vendo o Nicola brigar. Dali a pouco, escritemos a patrulha, chega e o sapento lhe ver a passar. Não tem importância, vou chamar duas ambulâncias. Esse Nicola não tem jeito, né? Bem feito. Então, está indo até! E aí E aí E aí Tchau.